Veja, vovô! Ali! O que é isso, Zu? Não pode ser, pode? Isso seria tão incrível! Zu, o que você acha que é? Você lembra do filme que nós assistimos mais cedo? Você acha que é um dinossauro? Não um dinossauro, um ovo de dinossauro! Vejam, ele é grande e oval. Tem que ser um ovo de dinossauro. É muito pesado. Deve ser um ovo de Tiranossauro Rex. Ele é um dos maiores dinossauros de todos. Tomara que não seja, Zu. Eles não são muito amigáveis. Pode ser só uma pedra grande, Zu. Mas, vovô, isso não se parece com uma pedra. Ele tem formato de ovo e parece um ovo. Bom, parece um ovo, mas... Se for um ovo de dinossauro, ele é bem bonito. Posso cuidar dele, vovô? Por favor. Bom, na verdade, eu não vejo por que não. Parece que ele não pertence a ninguém. O ovo deve ser bem antigo. Se tivesse um dinossauro no parque, todos teriam visto. É, e ouvido também. Zu, acho que o Pock está se sentindo excluído. Não se preocupe, Pock. Você ainda é meu amigo super especial. E eu não posso brincar com um ovo como eu brinco com você. Vovô, nós podemos descobrir mais sobre ovos de dinossauro com um tablet. Nós podemos procurar? Boa ideia, Zu. Eu mesmo estou me sentindo curioso. Obrigado, vovô. Ovo de dinossauro. Minha nossa, quantos tipos existem? Se parece com o ovo que você achou. Sim, mas ele não tem manchas vermelhas. Pense nisso. Se um bebê dinossauro saísse daqui... Ele cresceria até ficar grande demais para o seu jardim. Bem, se ele ficar muito grande, nós poderíamos construir uma casa especial para o dinossauro. Pode ser que ele é a coma. Sim, mas ele tem que eclodir primeiro. Talvez ajude se nós tocarmos uma música. Tudo bem, Zu. Vamos tentar. Nós vamos para o nosso quarto, vovô. Está bem, Zu. Até mais tarde. Puxa vida. Talvez ele goste mais de música pop. Talvez. Não mudou nada até agora. Parece que música não tem efeito em ovos. Olha, Elsie, ele se mexeu. Tem que ser o ovo de dinossauro. O bebê dentro dele deve estar se mexendo. Olha, eu acho que não, Zu. Ele caiu porque não estava apoiado direito entre as duas almofadas. É mesmo. Tem razão. Aqui está, Pock. Quem sabe se você sentar nele, ele vai eclodir. Só por um tempinho, Pock. Suas pernas vão mantê-lo aquecido. E depois o bebê dinossauro vai nascer. E depois o bebê dinossauro vai nascer. E depois o bebê dinossauro vai nascer. E depois o bebê dinossauro vai nascer.